Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar sobre dinheirinho e quanto custa as coisas aqui. Vamos lá? Como sempre, antes de mais nada, dê o seu like, compartilhe, comente, mande para aquele seu amigo que está vindo para cá e vamos para o vídeo. Bom gente, começando, vamos fazer contas hoje, continhas. Vou começar dizendo para as pessoas que querem vir, porém a família não tem tanto dinheiro para fazer esse investimento e tem aquelas outras pessoas que já tem mais dinheirinho para fazer investimento. Gente, como eu tinha comentado nos vídeos anteriores, esse ano é o ano para os brazucas aqui porque a cotação do real está alta. Tá bom? Ana, quanto está a cotação hoje? Hoje, gente, está... A última que eu vi estava mais ou menos 27, ou seja, 1 real 27 pesos. E aí você multiplica pelo valor, né? Por esse valor, 27. Aí você vai saber quanto você tem em pesos. Vamos lá. Gente, para alugar. Para alugar um apartamento pequeno, mais ou menos cozinha, quarto tudo junto, sabe? Tipo uma kitnet. Ou que tenha um quarto, cozinha e sala junto, com banheiro. Sai mais ou menos, como mínimo, mínimo de mínimo, 25 mil pesos. Eu vou colocar aqui, 25 mil pesos o aluguel. Tem prédios que você tem que pagar o que eles chamam de expensas. As expensas dependem, variam conforme o prédio, né? Que você está procurando. No outro vídeo eu também tinha falado dos bairros para morar, que eram mais baratos e tal, né? Por se você não tem tanto dinheiro, né? Para estar exatamente onde você quer. Eu esqueci de mencionar, no vídeo passado, um bairro chamado Santelmo. Que é um bairro antigo. Que não é tão ruim de morar. Não está tão longe do microcentro, onde está o obelisco e tal, a faculdade e isso. Que vale a pena dar uma olhadinha também aos aluguéis por lá. Ok, também temos as opções, outras opções, desculpa, para alugar um, para morar, né gente? Aqui eles têm a opção de aluguel de quarto. Que eles falam habitacion privada ou compartilha e tal. Já tem muitas casas só de brazucas que compartem o apartamento e cada um tem o seu quartinho e tal. E se não, você tem casas de família que alugam para estudantes também. Que também no outro vídeo eu já tinha mostrado para vocês como procurar isso aí, né? Os dados para procurar isso aí. Gente, hoje em dia, uma habitação, como eles chamam aqui, para alugar para estudante, com tudo incluído, Wi-Fi, luz e tal, blá blá blá, está por volta de 12 mil pesos, 12 mil pesos. E já fazendo todas as contas, eu já vou dizer para vocês quanto é em reais, tá? A gente vai fazendo as continhas aí junto. Depois, eu não entrei mais na parte das contas, porque geralmente está tudo incluído, né? Os apartamentos, os quartos que alugam para os estudantes, são geralmente com móveis, né? Ou seja, tem tudo, cama, não sei o que, mesa e tal. São temporários e já vem com todos os gastos incluídos. Se você for procurar por outras formas, capaz que não é assim, mas geralmente é assim, principalmente quando você chega no país e não o conhece tanto, a sua assessoria com certeza vai encontrar um aluguel para você assim. Que está tudo bem, até bom assim, porque quando você chega, você não conhece a zona, daí você vai estar se adaptando e tal, capaz que você não gosta, aí você não tem o contrato tão longo e aí pode renovar em outro lugar, né? Procurar outra casa em outro lugar, quando você já entender bem como é que funciona o país. E tudo isso. E mais ou menos, de comida, você pode chegar a gastar 6 mil pesos. Depende de como você se alimenta, né? Isso é muito importante. Tem pessoas que já são mais ansiosas, que chegam a comer mais besteira e tal, tem pessoas que já são mais tranquilas para comer, mas eu diria que a base, mais ou menos, seria a média de 6 mil pesos com comida, né? Tudo isso com pesquisa de mercado, onde você acha que é mais barato e tal. Tudo isso, se você não tem tanto dinheiro, sua família não vai te mandar tanto dinheiro. Tá, vamos lá. Então, no caso de você... Ah, ok. Isso eu deixo por fora. O que você pode chegar a gastar com livros, passagens de transporte público, que não é muito, e se você morar perto da faculdade, menos ainda, né? E eles ainda tem aqui as bicicletas, que você faz o cartãozinho, pode andar de bicicleta na cidade e tal, que tem postos por todo lado. Isso também economiza bastante. Mas, enfim. Gente, a média, para morar aqui tranquilo, eu diria que seria 1.500 reais a média, né? Isso contando com o seu aluguel de mais ou menos 25 mil, por aí, seu gasto de alimentação 6 mil e tal. Para você ficar bem aqui, seria mais ou menos esse valor. Menos que isso, eu não recomendo, porque o país tem preços caros, as coisas não são tão baratas, entendeu? E os alugueles também não são baratos, as dispensas dos prédios aqui não são tão baratas. Você vai conseguir, com certeza, se procurar e tal, se pedir ajuda para a sua assessoria. Com certeza você encontra, mas como você vai chegar direto no país, você vai já dar de cara com tudo isso. Então, à primeira vista, você vai achar que está tudo muito caro e tal. É tudo questão de procurar. E aqui uma parte especial para explicar para vocês como é a parte do transporte público aqui. Aqui, a gente tem a liberdade de ir em trem, que é sempre de larga distância, ou seja, quando não é dentro da cidade. E quando é dentro da cidade, você tem o subter, né? O que é o metrô. E aí, e os ônibus? Os ônibus você tem e pode encontrar de toda forma. Os que andam aqui dentro da cidade, os que andam por fora, os que vão de larga distância e tal. E aí, todos eles têm o sistema da SUBE. A SUBE, deixa eu ver se eu coloco aqui. SUBE é o cartãozinho que você coloca dinheiro e ele tem como um dinheirinho lá dentro. E a SUBE, você coloca aí, você toca no ônibus, né? No lugarzinho. E já está paga a viagem. E é isso, gente. Eu vou deixar por aqui o vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Manda um beijinho. E até a próxima!